Olá estranhos, tudo bom com vocês? Olha, vocês estão viciados em um react, né? Puta merda, mas como vocês gostam que eu faça um react? Eu fiz o primeiro de Teen Wolf, ia ser o último que eu ia fazer Mas aí começa a anime, reage, não sei o que A anime, reage, não sei o que, a anime, reage, não sei o que Mas o que eu tô me pedindo muito é pra gravar um react de Stranger Things E sim, eu vou gravar E não somente essa série maravilhosa Mas eu também vou reagir a Os Defensores, o segundo trailer E eu tô muito empolgada E eu não vi ainda o trailer de Stranger Então eu tô bem ansiosa Quem não sabe, eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre essa série Que é porque todo mundo gostou E eu amei essa série, eu tô muito ansiosa pra segunda temporada Então sem mais delongas, vamos ao primeiro trailer O que é isso? Eu quero saber Olha, ele tá com dente Ele tem dente agora Cara, essa série me dá medo, eu tô toda arrepiada Oxi 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 O que que tá acontecendo comigo? Meu Deus O Will é o melhor pessoa Tadinho do Will Olha a música Louco O Will é o melhor pessoa Ai, que dó 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 É um monstro? Ai, Eleven! Por favor, me diz que vai encontrar Eleven nessa aí O que é isso na caixa? Olha a música! Will, Will tá muito louco! Calma, que é muita informação! Man! 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 Ai, eu tô com medo! Ele dorme! Lindo, maravilhosa! Ela vai voltando! É só risada no final! Eu tô rindo, mas é de nervoso! Gente, que trailer maravilhoso esse de streaming! Eu quero essa... Não vejo a hora de chegar dia 27 de outubro pra finalmente ver essa série maravilhosa! Ano passado eu fiquei completamente viciada! Eu assisti a série em um dia! Fiquei assim, maluca! E com muito medo! Porque vocês sabem que eu tenho muito medo de terror! Mas eu tinha que assistir e eu não achei tão terror! Mas falaram que essa segunda temporada ela vai ser muito mais assustadora do que a primeira! Então eu já tô tentando me preparar! Eu já senti um medinho aqui, ó! E pelo que eu vi, o Will ainda vai sofrer muito nessa temporada! E, cara, eu tô começando a achar que o Will é um monstro! Faz algum sentido na cabeça de vocês? Eu não sei! Vou começar a procurar umas teorias aqui na internet pra ver se eu tenho razão! Mas eu achei esse trailer bem legal, assim! E o Justin, ele tem dentes agora! Como estão evoluindo? Como estão amadurecendo? Não é mesmo? E eu não vejo a hora de ver Eleven! Mas vocês pensam que o vídeo já acabou? Não, meus amigos! O vídeo não acabou por aqui porque vamos fazer um segundo react! Porque vamos ver o trailer de Os Defensores! Que é uma das séries também que eu mais aguardo nessa vida! Eu tô assistindo pouquíssimas séries porque eu voltei a trabalhar! Então eu não tenho tempo! Então eu chego e eu quero dormir! Sim, a gente tá dormindo 9 horas da noite! Velha! Mas eu vou abrir uma sessão gigantesca e vou assistir Os Defensores! Eu tô muito ansiosa! Eu quero muito assistir! Eu quero muito ver! Principalmente a Jessica Jones e o Demolidor Junk! Porque eu não gostei muito de Punha de Ferro! Nem do Luke Cage! Então não tô tão animada pra eles! Se a série tivesse só o Demolidor e a Jessica Jones eu já tava muito feliz! Mas vamos ao trailer porque... Ok! A coisa sobre a guerra é que... ... ... ... ... ... ... ... Gente, como o Punho de Ferro me dá só... E tem que ter a luta do Corredor, né? Já vi que tem a luta do Corredor! ... Eita, bichinho! O que é isso? Deve ter um jeito de fazer O que ele disse a Jessica? Eu achei muito legal O que é isso? O que é isso? São vocês quanto os vingadores O que é isso? 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 Orelhas bacanas É chique Orelha 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 Você gosta disso Obrigado Jotinha Eu soube Que legal Na estação Cadê o pão de ferro? Jessica, a melhor Pessoa do universo Sério Gente, o que dizer? Estou completamente apaixonada Pelos defensores Eu acho que vai ser muito legal eles juntos E eu acho que eu vou acabar gostando mais Do pão de ferro do que Cage Não sei porque, mas eu tive essa impressão no trailer Porque eu acho que com o entrosamento deles Com a Jessica e com o Demolidor Eu acho que vai ficar mais legal É que eu acho que o Luke Cage e o pão de ferro Eles são meio sono, sabe? Eles são meio chatos Eu até gostei do Luke Cage na série da Jessica Jones Mas eu acho que não tinha necessidade de ter uma série só dele Porque eu achei ela bem chatinha Bem nada a ver Do mesmo sujeito que eu achei muito nada a ver É a série pão de ferro Eu achei a primeira temporada muito chata Eu demorei mil anos pra assistir E até gravar vídeo aqui Acabei nem gravando de tão ruim que ela é Eu acho que ela não merecia nenhum vídeo Enfim, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado É... quem sabe? Não... Quem sabe? Não aparecem outros trailers Outras coisas pra gente reagir Por enquanto Vamos ficar só nesses mesmo Não tenho mais trailers pra reagir Não tenho mais... Nada pra fazer Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Dá aquele like gostoso se você gostou Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E é nóis Um beijo E até o próximo vídeo Tchau